Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começarmos, queria muito, muito partilhar a minha felicidade com vocês. Hoje é oficialmente o primeiro vídeo que eu estou a gravar aqui no estúdio e não poderia estar mais contente com o cenário, com as preparações que eu fiz. Portanto, espero que vocês gostem e adorem esta nova season de Inês Rochinha porque claramente vem muito conteúdo incrível e tenho a certeza que este estúdio foi um upgrade não só para mim, mas também para vocês. Pegando então no tema do vídeo de hoje, venho partilhar com vocês os meus penteados favoritos desde que cortei o cabelo e têm sido mesmo penteados que eu tenho utilizado no meu dia-a-dia e que vocês provavelmente já viram nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, e eu tenho recebido vários pedidos da vossa parte para fazer assim um bocadinho de styling em cabelos mais curtinhos porque é um bocadinho desafiante, não vamos mentir, temos menos cabelo, portanto a coisa torna-se um bocadinho mais complicada, mas nada que seja impossível com as ferramentas certas e com um bocadinho de criatividade. Por isso, eu vou mostrar-vos tudo, todos os meus segredos, todos os meus truques e espero que vocês gostem e vamos lá então avançar com o nosso primeiro penteado. Para este primeiro look eu vou começar com o meu cabelo molhado, aliás ele está assim meio úmido porque eu acabei mesmo de sair do banho, foi literalmente sair de casa e vir para aqui, portanto eu vou mostrar-vos normalmente o que é que eu faço quando estou assim mais na correria. Essencialmente aquilo que vocês vão precisar é de um secador, pode ser um secador qualquer, o que vocês mais gostem de utilizar, e uma escova assim redondinha mas pequenina, não convém ser uma escova muito grande porque tudo o que é para cabelos mais curtos tem que ser mais pequeno para dar um efeito giro ao cabelo, porque senão não vai resultar. O que eu faço é ligar o secador na potência máxima e depois com a escova vou assim enrolando o meu cabelo. Eu estou a explicar-vos como fazer primeiro com o secador desligado porque senão vocês não me vão conseguir ouvir, mas é basicamente este movimento. O segundo penteado foi sem dúvida o mais pedido que é como fazer ondas ou ondulados no vosso cabelo quando ele está bem curtinho. E o truque é vocês utilizarem o modelador certo e eu vou-vos explicar como. Vocês têm dois tipos de modelador que podem utilizar no vosso cabelo para fazer aqueles ondulados lindos. Eu quando tinha o cabelo maiorzinho utilizava este da Myos que é um dos meus favoritos e hands down. Se vocês gostam de cabelos médios a longos, este é o modelador para vocês. Mas se vocês são fãs de cabelo bem curtinho ou gostam de variar muito o vosso look, vocês devem adquirir este modelador conique que é o que eu utilizo agora para fazer os meus ondulados. Ele é da Remington, mas vocês têm várias marcas no mercado que têm este tipo de modelador. Eu pessoalmente gosto muito deste, mais uma vez, e acho que vale muito a pena vocês investirem, mas se vocês tiverem o cabelo mais curtinho podem investir em qualquer um que vocês gostem desde que tenha este formato de barra. O primeiro passo é a aquecer o vosso modelador e enquanto o meu está a aquecer eu vou-vos mostrar o que é que eu gosto de fazer antes de começar a fazer as ondas no meu cabelo. Mesmo que eu lave o meu cabelo no próprio dia em que vou fazer as ondas, eu gosto sempre de lhe dar um ar mais fofinho e uma raiz mais soltinha e aquilo que eu faço é utilizar um xampuão seco. Pode ser o xampuão seco que vocês mais gostem, eu neste momento ando a utilizar este da Nivea e vou passar por todo o meu cabelo, não só pela raiz, mas por todo o cabelo. De seguida vou então seccionar o meu cabelo em duas partes, por mais curtinho que ele seja, eu gosto sempre de fazer este passo. Agora é só pegar no modelador e começar a enrolar o cabelo na zona mais fininha da barra do modelador e isto vai permitir que os vossos caracóis fiquem mais definidos e eu pessoalmente gosto sempre de deixar uma pontinha de cabelo assim, meio solta, só para dar um efeito mais natural. Na verdade o grande truque para vocês fazerem um bom styling em cabelos mais curtos é vocês utilizarem ferramentas mais pequeninas ou mais estreitas. No caso da escova de enrolar a escova era mais pequenina e aqui no caso da barra do modelador também tem que ser mais fininha para conseguirem definição. Vou desmanchar ligeiramente os caracóis passando os meus dedos e dando o meu jeitinho com as minhas mãos. A melhor forma de vocês conseguirem manter os ondulados é fazerem isto com as vossas mãos e não com uma escova. Para manter tudo no sítio vou utilizar um bocadinho de laca em todo o cabelo. O terceiro penteado pode ser utilizado em qualquer styling que vocês querem fazer ao vosso cabelo seja ondulado, seja liso e é muito, muito simples de fazer. A única coisa que vocês precisam é de ganchinhos e um bocadinho de criatividade. Super simples. Eu pessoalmente gosto sempre de fazer numa das laterais do meu cabelo e o que eu vou fazer então é pôr o cabelo atrás da orelha aqui nesta parte. Com os ganchos vamos criar então um padrão aqui lateral. Eu normalmente utilizo ganchos dourados mas hoje para o propósito deste vídeo decidi escolher uns assim mais coloridos para vocês conseguirem ver melhor em câmera visto que o meu cabelo é loiro e portanto os dourados acabam por se perder um bocadinho. Coloco sempre o primeiro gancho assim para prender melhor todo o cabelo que já afastei e agora com os restantes vou criar um padrão. E eu pessoalmente gosto de ir sempre assim na vertical e fazer assim um efeito quase de meia lua. Por fim não tão menos importante vou mostrar-vos como é que faço o meu meio solto, meio apanhado com o scrunchie que é um dos penteados que eu também mais utilizo este cabelo curtinho e é super super simples de fazer e vocês também podem fazer tanto o cabelo ondulado tanto com o cabelo liso. Secciono o cabelo da forma mais descontraída possível eu não gosto do cabelo fico muito vincado por isso vou agarrar assim na parte superior assim que estiver do vosso agrado basta prender então com o vosso scrunchie favorito e podem deixar assim o cabelo mais soltinho assim com as pontas de fora ou então fazerem um bun eu pessoalmente gosto muito de ver assim dá assim umas vibes dos anos 80 que eu adoro. E este foi o nosso vídeo de hoje pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha sido definitivamente útil para todos vós até mesmo para quem está a pensar em cortar cabelo e está com medo de depois não conseguir fazer coisas giras aqui está a prova diva de que é possível arrisquem e tenha certeza que vocês vão ser muito felizes com o vosso cabelo curtinho para além de ser super prático eu faço estes penteados em menos de 5 minutos. Se vocês gostaram deste vídeo deixem daí já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem as notificações para receberem todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. E por hoje é tudo um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!